Hoje no Raças e Suas Curiosidades você vai conhecer a vaca que entrou para o Guinness Book por ser a mais alta do mundo. Conheça agora a vaca Blossom. Este animal mediu 1,93m de altura das patas até o dorso. Blossom é da raça Holsten ou holandesa e viveu no estado de Illinois nos Estados Unidos até os 13 anos de idade. Infelizmente ela foi reconhecida com o título de vaca mais alta do mundo após a sua morte em maio de 2015. Blossom morreu por decorrências de uma séria lesão na perna. O animal, segundo a sua dona, Patty Hanson, desde que foi comprado com apenas 8 semanas de idade, já era notório no seu crescimento. A partir daquele momento, esse diferencial levrou a Blossom do abate, que se tornou um animal de estimação adorada por todos da família. E turistas também, claro. O que causa curiosidades é que, por incrível que pareça, os pais da Blossom não possuíam um tamanho extraordinário. Eles eram animais de tamanho normal. Ainda, segundo a dona da vaca, a Blossom chegou a ser ainda mais alta quando tinha 8 anos de idade. Depois deu uma pequena diminuída. Com a morte da vaca mais alta do mundo, o animal foi enterrado no gramado da fazenda, onde viveu praticamente toda a sua vida. E mesmo após a partida da Blossom, ela apareceu na edição de 2016 do Livro dos Recordes. A raça Holsten, ou holandesa, como é conhecida, é uma raça de bovinos europeus com aptidão leiteira. Elas possuem características marcantes. Primeiro, por sua cor malhada, de preto e branco. Até pode ter variações no tom, vermelho e branco. Depois, pela elevada estatura, podendo chegar a 1,54m de altura e pesar entre 600 e 700 quilos. Claro que a Blossom foi uma exceção. A raça é considerada e conhecida no mundo todo por ser a melhor do planeta na produção de leite. Acredita-se que os ancestrais primitivos desses animais eram domesticados há mais de 2 mil anos em terras planas e pantanosas do norte da Holanda e oeste da província da Frisia. Por isso, o nome mais conhecido dada para a raça foi a Holstenfrisia. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da raça holandesa, constam em dados históricos que o gado foi trazido para cá entre os anos de 1530 e 1535, período no qual o Brasil foi dividido em capitanias. Por ser uma raça de origem de países mais frios, aqui no Brasil, o gado holandês precisou se adaptar ao clima tropical e criadores passaram a usar as matrizes em cruzamentos, com a intenção de transmitir o gene expressivo de alto volume em produção leiteira para as novas linhagens. Os animais Holsten fazem parte de um banco genético muito grande no Brasil. Lideram os mais diversos rankings em volume de produção, em alguns casos podendo atingir mais de 50 litros de leite em um mesmo dia, em cerca de 3 ou 4 ordenhas. Com seu leite apresentando baixo teor de gordura, os dados médios são de 6 a 10 mil quilos em 305 dias de lactação. Haja leite, hein? E o Raças e Suas Curiosidades de hoje fica por aqui. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!